Juro por Deus foi uma música que também nasceu meio por acaso, assim, que eu estava esperando numa sala de espera. Não sei o que eu estava indo fazer, se eu estava indo dar uma entrevista, acho que eu estava indo dar uma entrevista numa rádio, estava esperando chegar a minha hora. Comecei a rabiscar e nasceu a música. Na verdade, ela começou sendo um samba-samba, e era só pandeira e voz, eu cantava lá no show quase como uma brincadeira. E depois eu consegui conceber esse arranjo pra ela, né? Juro por Deus já pensei até mesmo em provar Do extremo De misturar Sonrisal, guaraná, rum, cachaça e veneno Ou barbitúricos Batizados de bourbon Quando você me deixou Dormindo em casa e fui E as o amor Jorou por Deus Já olhei tantas vezes Pro quintal Um nó bem dado Bem na corda Do varal Pra te punir Ou não Quem vai saber Não me surpreenderia Tua alegria Tua alegria Mórbida Ao amanhecer Foi quando o samba Chorou outra vez E um apesado Esquecido No peito Desfez E eu me banhei Eu me perfumei Então decidi Vestir o decote Mais abusado Que existir Eu vou abrir A fenda até o meu umbigo E eu vou dormir Com aquele teu melhor amigo E me matar de ciúme De ti Ah, por favor Se é pra morrer Que morra você Ai, meu amor Se é pra morrer Que morra você Ai, meu amor Se é pra morrer Oh, 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 oh